Solidário, nova música de Aguilha Soares do Vale e Fernanda. Um, dois, três, erro, xalalalaralará, erro, xalalalaralará. No Natal todo mundo quer presente e ter a família reunida, porque o espírito do Natal é a celebração da vida. Como o Toy vem a criança e vem adulto, sem teto, comida e sem lar, gostaria que as pessoas ajudassem ao invés de criticar. Vamos dar as mãos sem olhar a quem. Vamos fazer o bem sem julgar ninguém. A vida é tão curta, vamos ajudar. Por que Jesus morreu pra nos salvar? Por que Jesus morreu pra nos salvar? No Natal todo mundo quer presente e ter a família reunida. Porque o espírito do Natal é a celebração da vida. Como o Toy vem as crianças e adultos, sem teto, comida e sem lar, gostaria que as pessoas ajudassem ao invés de criticar. Por que Jesus morreu pra nos salvar? Vamos dar as mãos sem olhar quem. Vamos fazer o bem sem julgar ninguém. A vida é tão curta, vamos ajudar. Por que Jesus morreu pra nos salvar? Por que Jesus morreu pra nos salvar? O 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 que Jesus morreu pra nos salvar?